Música Muito boa noite amigos da TV Câmara. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. Hoje com a vereadora Neuza Giraldi do PMDB. Participação sempre importante, agradável, até porque nos traz uma gama de informações a respeito do seu trabalho, a respeito da comunidade itajaiense, das suas reivindicações, do seu trabalho parlamentar. E nós vamos conversar com a vereadora sobre tudo isso. Não sei se vai dar tempo para tu, mas vamos lá. Vereadora, é um prazer tê-la aqui. Muito boa noite. Como vai, senhora? Muito boa noite, Carlos Antônio. É um prazer poder estar aqui hoje com você e também cumprimentar a todos os amigos que estão nos assistindo. Falar do trabalho parlamentar é sempre uma satisfação muito grande. Levar o conhecimento da comunidade, o trabalho, porque muitas vezes as pessoas pensam que um vereador não faz nada, mas realmente o vereador trabalha muito. Até porque eu quero iniciar sobre o seu planejamento deste ano, se a senhora chegou ao final de forma exitosa, terminou tudo, parte para o seu planejamento de 2016 ou não, ou se ainda fica alguma coisa para ser resolvida no ano que vem. Mas a senhora tocou num ponto agora, muita gente... O vereador não faz nada. O vereador vem aqui na Câmara duas vezes por semana e ganha o dinheiro do povo, não faz nada. As coisas não são assim, né? Eu costumo dizer, e há muito venho falando sobre isso, até porque nós, quando eu digo nós, o povo, nós costumamos falar lá fora que se determinadas situações, até difíceis pelas quais passamos este ano nessa Casa de Leis aqui, não se... aí fora não falamos o nome daquele, daquele ou daquele, não. Todos, colocamos todos na vala comum. As coisas não podem ser assim, não podem, não devem ser assim. Não é que não pode, poder pode, não deve ser assim. Até porque muito ou tudo o que parte de leis que regem a nossa sociedade, a nossa vida, parte daqui, elas são aprovadas aqui ou não. A senhora conseguiu terminar o seu planejamento de 2015, vereadora, fica alguma coisa? Olha, Carlos Antônio, sempre fica, sempre fica porque a gente não consegue terminar tudo. É um trabalho intenso o tempo todo. Eu não sou uma vereadora de gabinete, eu sou uma vereadora de estar na rua, de estar na comunidade, de estar visitando, vendo os problemas da cidade. Então, é claro que a gente, infelizmente, acaba terminando o ano ficando muita coisa para trás. E vê que ainda ficou algumas coisas. E atrás, assim, como projetos que não foram realizados, como requerimentos que também não foram realizados, indicações, solicitações de ruas, de pavimentação, de recuperação, na área da saúde. Então, sempre fica. A gente nunca consegue resolver todos os problemas e tudo aquilo que a gente traz para esta casa, para ser aprovado. Infelizmente, a gente vive num país, e Itajêna é diferente, de tudo é muito moroso, tudo é muito burocrático. E mais, que eu sempre digo, Carlos Antônio, é que o vereador, esta casa, não é executivo. Ele não executa obras. Não, na verdade... Ele não faz. Quando nós lá fora dizemos, o vereador tem que resolver algumas coisas, até certo ponto, quando tange ao poder do legislativo. A partir daí, ele nada mais é do que um elo entre a população, o representante da população, com o executivo. Haja vista as indicações. Chegam várias solicitações no seu gabinete, como nos demais gabinetes dos senhores vendedores. E a gente vive na... É mandado para lá, não é? Agora, não dá para a senhora ir lá, mandar fazer a roçação da vala. A senhora pode indicar que aquela vala, lá do bairro tal, tem que ser, por quê? Porque está atrapalhando a comunidade, criando o rato, criando uma série de coisas nocivas à população. Mas não dá para a senhora mandar a equipe da Secretaria de Obras ir lá roçar. Na realidade, Carlos Antônio, nós, enquanto vereadores, nós ajudamos o executivo porque nós mostramos o que está faltando, o que precisa ser feito, o que precisa melhorar. Então, nós temos esse trabalho, mas, infelizmente, muitas vezes, a gente também não consegue resolver. Você vai lá, pede o canso de ir nas secretarias solicitar, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Obras. Então, a gente está sempre nas secretarias solicitando para arrumar, para consertar, para resolver um problema, outro, outro. Mas... E a cidade crescendo, evoluindo. E a cidade, né? E os problemas vindo cada vez mais. Vindo, com certeza. Porque a cidade cresce, os problemas também vêm junto. Então, é preciso realmente ter muito mais agilidade na resolutividade dos problemas. Eu estou vendo aqui, vereadora, a senhora teve, na verdade, neste ano, até o presente momento, 176 indicações. É, foi muito mais. Na realidade, esse aqui foi depois da minha última fala, vereador. Perfeito. Então, foi mais de 200 indicações. Seriam 22 projetos, tem mais, como também tem mais, 31 requerimentos. E reuniões, várias, várias reuniões. Uma delas, uma delas que me chamou a atenção e que tanto a exaustão foi debatida aqui. Transporte público, coletivo Itajaí, vereadora. Nossa. A senhora foi uma das pessoas que pegou no pé aqui. Foi, Carlos Antônio, eu cheguei a ficar, assim, indignada com a questão do transporte coletivo. Porque nós vemos, é três anos que se vem batendo em cima do transporte coletivo Itajaí. Infelizmente, foram reuniões lá na comunidade de Cordeiros, depois que se implantou o sistema integrado, o transporte ficou muito pior. Piorou muito mais do que antes. Como estava anteriormente, antes do sistema integrado, era muito melhor. Isso dito pela própria população. Então, nós tivemos várias, eu tive várias reuniões nos pinheiros com a comunidade, em Cordeiros com a comunidade, em vários locais, discutindo a questão do transporte coletivo, reuniões com o Conselho Municipal do Transporte Coletivo, com o prefeito, com a própria empresa, com representantes da comunidade. foi uma luta incessante esse ano de 2015 em relação ao transporte coletivo. Infelizmente, infelizmente, Carlos Antônio, nós não tivemos êxito nesta luta pela melhoria do transporte coletivo. É a hora de uma segunda empresa em Itajaí, vereador? Eu concordo. Tem que ter uma segunda empresa, tem que ter uma concorrência, porque nós solicitamos, na realidade, o contrato, nós tivemos reuniões com o secretário, gestor do contrato do transporte coletivo, conversamos com ele, fomos lá, solicitamos para que pudesse, discutimos o contrato para ver se havia uma brecha para poder aplicar uma multa pecuniária no transporte coletivo para ver se dessa forma ele só sentindo no bolso, que poderiam melhorar, pela má prestação do serviço do transporte coletivo. Infelizmente, tivemos duas reuniões que eu recebi uma resposta que me deixou chateada, que realmente não disse nada, a resposta que veio. A segunda, nós fomos conversar com o secretário e ele se comprometeu que ele ia se empenhar para resolver isso. também não tivemos nenhum resultado. Então, assim, é um trabalho, é uma luta incessante e sem resultado. Aí a população, a comunidade, continua recebendo um serviço de má qualidade, de má qualidade. Infelizmente, infelizmente, o único que pode realmente fazer alguma coisa, tomar uma providência mais rígida em relação ao transporte coletivo é a prefeitura. É a prefeitura. E até então, a gente não tem tido êxito, resultados e a comunidade nos cobra porque a gente vai até a comunidade e a comunidade vê no vereador e nós, enquanto representante do povo, nós temos essa obrigação sim de continuar lutando. Até porque na hora de bater na porta e pedir o voto, a gente vai lá, é o vereador que vai lá, ele foi eleito por quê? Porque pediu o voto e tal e tal. Então, assim, sabe, Carlos Antônio, muitas pessoas perderam emprego por causa do transporte coletivo por chegar tarde, pessoas que recém tinham entrado no emprego, então, tudo isso acaba prejudicando a população. Crianças chegando atrasadas nas escolas, tudo em função de um transporte que não funciona, transporte público não funciona, não ter cobrador, o próprio motorista ter cobrador, ele vive no estresse ali, fica parado mais de 10 minutos até as pessoas entrarem, ele cobrar, dar o troco, olha o tempo que se perde o ônibus parado. Então, assim, o serviço realmente do transporte coletivo deixou muito a desejar, realmente, assim, temos lutado muito, corrido atrás, reuniões, conversando, discutindo, cobrando, mas, infelizmente, me sinto impotente diante dessa situação. Vamos esperar que 2016 traga boas novas e que vocês possam levar a bom termo essa situação, essa luta. E eu acho que, sabe assim, chegou o momento de a Prefeitura ter que tomar a providência de fazer um novo processo licitatório, que venha mais uma empresa, porque eu acho que uma concorrência, isso vai ser muito salutar. Porque quando tem uma concorrência, é claro que você vai querer prestar um serviço de qualidade para você não perder o usuário. Então, eu acho que isso é importante. Vereadora, uma outra situação que foi debatido demais também, foi conversado demais, inclusive foi alvo também de locuções suas, de uso de tribuna e de requerimentos, a questão de reuniões, a questão da segurança na nossa cidade. Ah, esse é um outro problema seríssimo, né, Carlos Antônio, que infelizmente a gente lutou muito esses anos todos, esses três anos, esse ano também, todos os vereadores empenhados. Tivemos uma reunião com o secretário de segurança no mês de, eu acho, foi em julho, agosto, eu não lembro bem o mês. Meados deste ano. Nós fomos em Florianópolis, tivemos uma reunião com o secretário de segurança, eu, a vereadora Dulce, o vereador Tiago, o vereador Zé na época e na realidade nós levamos, eu fiz, peguei todos os requerimentos dos três anos de todos os vereadores, fiz um livro e entreguei em mãos para o secretário. de tantos requerimentos que a gente encaminhou solicitando a questão da segurança no nosso município, solicitando mais policiais para a nossa cidade, solicitando mais postos de segurança, de policial em Cordeiros, para poder, hoje, o maior bairro de Itajéia é Cordeiros. se você pegar mais ali Murta, Salseiro, Espinheiro, Santa Regina, Portal 1, Portal 2, ali dá mais de 50 mil habitantes. Então, já sim, já comporta ali um posto policial, porque se tem ali um posto policial ou uma viatura permanente, é muito mais fácil sair dali para ir atender um Santa Regina, um bairro Espinheiros, um Salseiros, do que sair uma viatura aqui do centro, até chegar lá, já mataram, já levaram a casa inteira e não se consegue fazer mais nada. Então, é preciso sim rever a questão da segurança no nosso município. A gente tem debatido, mas infelizmente é uma função que compete ao Estado. O município também não pode arcar com esse ônus, mas tem sim que está cobrando do governo do Estado, tem que ficar em cima cobrando, cobrando e o secretário se comprometeu que agora, começo de 2016, eles estariam distribuindo os policiais para a cidade. Então, com certeza, no início do ano eu vou conversar com os vereadores para a gente ir novamente a Florianópolis, conversar com o secretário para fazer a pressão em cima, para ver quantos policiais que eles vão mandar para Itajaí, para ver se manda mais para a nossa cidade, porque Itajaí sempre fica... Para depois, em número bem menor. Para depois e com número bem menor de policiais. Então, a gente não pode, essa luta nós não podemos parar, temos que continuar brigando sim pela segurança no nosso município, porque eu, essa semana agora, quinta-feira passada, eu estava num salão de beleza, de repente, eu estacionei meu carro e atrás uma outra pessoa estacionou, veio dois rapazes de moto com revólver na porta do carro e assaltou o homem ali três horas da tarde. Da tarde. E as pessoas andando na rua, gente, então assim... A vereadora Dulce lá em Cordeiros, aos seres, foi assaltada. A minha casa também. A sua casa. Então assim, é todo mundo, ninguém tem segurança, não é porque eu também sou uma cidadã, a Dulce também é uma cidadã, então todos nós, todos nós estamos sujeitos, vulneráveis a qualquer momento ser assaltado, sofrer um assalto, porque o nosso município, infelizmente, está, a questão da segurança está deixando muito a desejar. É, na verdade, a gente fala sobre Itajaí, falando sobre a nossa região aqui, região da Anfri, porque nós temos conhecimento, óbvio, não é, não é um privilégio de Itajaí a questão da falta de segurança, né, o Estado inteiro, a gente lendo na grande imprensa e tal, nas co-irmãs, televisões, a questão de Florianópolis, de Chapecó, de Criciúma, Lágio, Joinville e tal, enfim, é, e todo mundo pedindo segurança, a segurança é um dever do Estado. Os senhores prefeitos tentam ajudar e tal, a formação dessas guardas, dessas situações e tal, mas, é, que de repente, o custo disso é muito alto para ser comportado pelo próprio município. Agora com lei da responsabilidade fiscal, com uma série de situações aí que não pode ser retirada simples e puramente dessa rubrica e colocada lá na segurança, vai fazer falta, enfim. Quando foi feito o projeto da Guarda Armada aqui de Itajaí, é, a Guarda Municipal, eu fiquei impressionada com 14 milhões seria gasto por ano, né, então, são recursos que vai faltar para a saúde, para a educação, para as outras áreas. Então, na realidade, o município iria assumir uma responsabilidade que é do governo e que esse recurso não vai ser, na realidade, não vai vir para o município. O município é que vai ter que atacar. Não, não vem. Então, é bem complicado, né, e o povo, e na realidade, as pessoas reclamam com razão, né, porque, como eles dizem, os políticos não fazem nada e é a responsabilidade dos governos, né, é verdade. É uma responsabilidade dos governos que realmente, eu acho que tem algumas áreas, sabe, Carlos Antônio, que tem que priorizar. Segurança tem que ser prioridade, saúde tem que ser prioridade, educação tem que ser prioridade. Então, tem algumas áreas que não pode deixar para ser secundário, tem que ser prioridade. Até porque, aí, vamos ao Estado, vamos falar sobre isso e o salário do professor. mas eu quero conversar sobre isso com a senhora também depois do intervalo, a senhora me concede um instante só e você que está em sintonia com o nosso programa Câmara Aberta, hoje, aliás, com o nosso programa Fala Vereador. É isso, né, Bruce? Obrigado pela companhia, Bruce, o Abelardo também. Ah, eu falei aqui, o Câmara Aberta já avisou, não, não, é o Fala, ô, Carlos Antônio, eu Fala Vereador. Muito obrigado, seu Bruce, o Abelardo, ao Luiz Roberto. Depois do Luiz Roberto, a gente conversa com ele lá e ele fala, você quer que edite aquela parte? Não precisa, viu, Roberto? Esses meninos... Já pedi desculpas aqui, é o programa Fala Vereador com a presença... São os meninos de ouro. Exato, da vereadora Neuza Giraldi do PMDB. Nós voltamos na sequência em um instante só, até já. A Câmara de Vereadores de Itajaí está se renovando. Muita coisa está sendo feita. Nova dinâmica do Regimento Interno, implementação de comissões para análises e julgamentos, redução de custos e prestação de contas para dar mais transparência. Os servidores vão realizar cursos técnicos para ter ainda mais qualificação. Este é um trabalho da nova gestão da Câmara de Vereadores de Itajaí, fazendo reformas administrativas para um futuro melhor. Meus amigos do programa Fala Vereador e a presença hoje importante aqui conosco da vereadora Neuza Giraldi do PMDB. Vereadora, nós terminávamos o bloco falando sobre questão de educação e tal, de forma rápida, que eu quero conversar muito mais com a senhora sobre esses assuntos seus, sobre o seu trabalho parlamentar. E o salário do professor, vereadora? Há uma briga. Todo ano é essa situação, professora? Não dá para resolver essa situação no governo do Estado, não? Com certeza. O governo tem como resolver. Eu acho que falta um pouco de... Eu nem digo vontade política, eu acho que é decisão política. É ter decisão política de resolver, porque é um problema que eu acho que... É aquilo que a gente falou. A educação são três áreas que têm que estar na pauta de prioridade. Educação tem que ser prioridade. O professor tem que ser bem remunerado. Eu estava conversando, Carlos Antônio, um outro dia com uma professora, e ela disse assim para mim, ô, vereadora, por que que tu não faz um projeto de lei para a gente poder se aposentar com 25 anos de magistério e com 40 anos de idade? Porque hoje as professoras estão todas doentes. Elas não têm um acompanhamento psicológico. Elas não recebem um acompanhamento psicológico. Elas... A maioria hoje, muitos professores estão doentes com depressão, estão doentes, porque não suportam... É uma carga muito grande. É uma responsabilidade muito grande. E muitos desses professores, Carlos Antônio, têm que trabalhar três períodos, de manhã à tarde e à noite, para poder dar o sustento para as suas famílias. Então, é uma falta de valorização, de reconhecimento. Eu acho que o nosso governo, o nosso governo estadual, o governo federal, e agora com esse problema no nosso Estado, o governo, ele tinha que ter um pouco mais de sensibilidade e olhar com mais carinho, com um olhar de prioridade para a educação, para os professores. Então, realmente, a nossa educação, do nosso Estado, deixa muito a desejar. Não é a melhor educação. Os professores são mal remunerados. Falta professores direto em sala porque eles vivem doentes. O salário, eles ganham muito pouco. Eu vi a vereadora, se a senhora me permite, já há anos atrás, o vereador Luiz Carlos Prissetti, ele colocava, usou tribuna ainda, na Câmara Velha, para falar sobre a questão da importância da educação, da importância do salário do educador e tal, tendo em vista a melhor educação a ser passada às nossas crianças e tal. E ele dissertou e hoje eu me lembro a senhora falando, eu lembro muito bem e acho que ele tem razão. A questão, por exemplo, da própria segurança, da própria saúde, da própria habitação, porque a senhora conhece todas essas áreas muito bem, a partir do momento que ele falou, olha, isso pode levar 15 anos, 10 anos, 20 anos, mas vai ficar melhor a própria saúde, a própria habitação, a própria segurança, se a pessoa for educada desde criança, se ela tiver a educação, para isso precisa que o professor seja bem remunerado. E é verdade, uma pessoa bem educada é menos problema na saúde, na segurança. É verdade. e ela também, e uma pessoa bem educada, uma pessoa com uma boa formação, ela vai ter um bom emprego, ela vai ter um bom salário, ela vai ter uma boa saúde. Então, ela vai estar contribuindo para o Estado, ela vai dar, ela vai onerar menos o Estado e o município. Uma outra coisa que a gente, que a senhora achei extremamente interessante esse seu requerimento aqui, vereadora, diz respeito à carteira de identidade. Nós já estamos falando sobre o governo do Estado, mas é uma situação do seu trabalho parlamentar, a senhora enviou um requerimento ao Instituto Geral de Perícia em Florianópolis com cópia a Deus e o Mundo aqui, quer dizer, a governador, a todo mundo, solicitando sejam tomadas medidas imediatas em relação à ampliação dos horários de atendimento em estrutura física para a confecção das carteiras de identidade na sede do IGP do município, bem como o aumento do número de funcionários para o atendimento, sendo que a Câmara de Vereadores parou de emitir o referido documento dia 5 de novembro de 2015, seguindo recomendação do Ministério Público conforme inquérito o número tal que está aqui. Quer dizer, houve uma situação, é claro que a Câmara não é o órgão para efetuar a revista. Não é o órgão competente para isso. Mas tem um convênio assinado com a Secretaria de Segurança do Estado, gente. Mas na realidade, eu parabenizo o nosso presidente Pissete, que na época teve essa brilhante ideia e ele pensou na população. Ele pensou na população, ele não pensou na Câmara, ele foi além do trabalho do Legislativo. Me parece que a senhora passou problemas lá para tirar a sua carteira de identidade. Sim, sim. Então, ele pensou na população porque a população sofre, Carlos Antônio, para fazer identidade, para fazer uma carteira de trabalho. Amorosidade é muito grande e a pessoa precisa trabalhar de uma carteira, precisa logo e de imediato de uma carteira de identidade, precisa de uma carteira profissional. meio-dia porque tem que trabalhar. Não pode. Então, infelizmente, infelizmente, o Ministério Público teve um entendimento que a Câmara não poderia mais fazer esse serviço. Perfeito, mas não oferece. Prestar esse serviço para a população que realmente só vinha beneficiar a população. Só beneficiava a população. Infelizmente, infelizmente, agora, veio prejudicar com essa determinação a população. Por quê? Só tem o IGP que faz esse serviço e eles prestam o serviço das 13 horas até as 18 horas. A estrutura física é um espaço muito pequeno, muito pequeno, tem uma funcionária efetiva e três ou quatro estagiários que prestam esse serviço. Então, a população vai para lá, tem que ir para lá cedo, ficar numa fila de espera e leva 20, 30 dias para você receber a sua carteira de identidade. Então, é muito tempo. A nossa cidade, a população, não dá mais, não pode ficar esperando. Isso já é ultrapassado. Elas têm que avançar, têm que melhorar os serviços para a população. Então, foi solicitado para que eles possam realmente melhorar, já que a nossa Câmara, infelizmente, não pode mais prestar esse serviço para a população. Tem que melhorar a estrutura do IGP para poder dar esse atendimento para a população. Vereadora, uma outra situação aqui diz respeito também à Secretaria de Desenvolvimento Regional solicitando sobre, nos programas SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada que oferecem bolsas gratuitas e tal. O que a senhora queria? É que, na realidade, o que vinha acontecendo, geralmente, o ensino médio, o jovem, ele não tem uma oportunidade de termina o ensino médio e ele vai fazer o quê? Geralmente, principalmente, de escola pública. Esse que não tem oportunidade de já sair, entrar numa faculdade. Então, para que ele tenha oportunidade de fazer um curso técnico, porque o curso técnico hoje, se você ver, ele tem muito mais valor do que um curso superior. Então, é oferecido, o SENAI, o SENAC tem que oferecer vagas gratuitas de cursos para os alunos da escola pública com o segundo, no primeiro, segundo ano, eles já podem estar fazendo curso, eles podem já fazer o ENEM, fazer o ENEM e esses cursos têm que ser gratuitos para eles. E, na realidade, a maioria dos alunos não sabe, não tem conhecimento. Então, eu encaminhei para a SDR para poder fazer essa campanha, para poder fazer essa divulgação nas salas de aula para os alunos, encaminhar. Então, eu recebi até uma resposta, foi do SENAC e ele falou para mim que eles não estavam oferecendo os cursos justamente porque faltava algum convênio, algum documento com a Secretaria do Desenvolvimento Social aqui do nosso município. Então, eu acho que são requerimentos de muita relevância porque que os nossos jovens hoje, a gente vê, sabe, no ensino médio, eles ficam sem perspectiva nenhuma de futuro porque eles terminam o ensino médio e não têm a oportunidade do primeiro emprego, a maioria não tem oportunidade do primeiro emprego e também não tem uma oportunidade de fazer um curso técnico que possa preparar ele e dar uma oportunidade de um primeiro emprego e poder também fazer uma faculdade. Também a senhora foi, a senhora vai ao governo do Estado, a senhora vai ao Senac e tal, vai lá, vem cá e foi ao Cine também, solicitando viabilização de um atendimento ao público em horário integral. Carlos Antônio, eu fui gerente da da gerência social do Estado e ali eu comandava, cuidava do Cine também, dos Cines da região e eles trabalhavam meio período e disse não, nós vamos trabalhar oito horas. Então, eu coloquei o Cine a funcionar e atender a população oito horas, abri as oito e fechávamos as seis direto, não fechava o meio dia. Porque eu entendo que o Cine é um órgão que tem que estar aberto, não só meio período para atender a população, tem que atender e tem que ter estrutura para isso. Na época, eu lutei, eu fui atrás, nós conseguimos uma boa estrutura de uma casa ali na... próximo do Unificado, uma bela de uma estrutura, montei uma sala ali onde a gente preparava os alunos, ensinava a fazer currículo, como ir para uma entrevista de emprego, foi um trabalho muito interessante. E agora, o Cine, ele atende meio período e um dia eu fui, passei no Cine, ali fica próximo do Mercado Público, 10h30 da manhã, uma fila de umas 30 pessoas, eu parei, desci do carro e fui lá. Eu disse, o Cine está fechado, tá? Mas, não abre de manhã, não? Mas, por que vocês estão aqui agora? Não é porque, por seguro desemprego, é só 30 senhas. Senhas. as 30 primeiras pessoas que chegarem, elas vão ser atendidas, quem chegar depois não vai ser mais atendido. Então, achei uma falta de respeito com a população muito grande aquilo. Inclusive, eu liguei para Florianópolis, sabe? Liguei e conversei, aí, inclusive, a menina, a gerente que cuida ali, falou para mim que eles têm falta de pessoal, de funcionários ali para poder atender também. Então, eu acho que são tantos os problemas, sabe, Carlos Antônio? São tantos os problemas que a gente encontra na cidade, às vezes, coisas pequenas, fáceis de resolver. São fáceis de resolver. Falta aquilo que eu falo, eu digo, mas vontade é decisão, é querer fazer, é querer ver as coisas acontecerem, sabe? Vereadora, eu disse que não daria tempo, ficou um monte de coisa aqui, mas isso é bom. Que pena, Mas isso é bom, porque isso diz o quê? Trabalho realizado. Eu gostaria, e obviamente nós vamos continuar nos encontrando a partir do próximo ano aqui nesse programa com a senhora vereadora, os demais senhores vereadores, e apresentando todo o trabalho realizado, seja através desse programa Fala Vereador, do Câmara Aberta, do jornalismo, da nossa TV Câmara, enfim. Dizer para a senhora que Deus lhe dê muita saúde, a senhora, a sua família, a sua equipe, a toda a sua equipe de colaboradores, para que o ano que vem a senhora, adentro, em 2016, retorne a esta casa após o recesso, com toda essa vontade, essa vontade que lhe é peculiar, na verdade, desde o início do ano de 2015, que nós consigamos ter um ano de 16, com muito trabalho, que a gente sabe, que vai ter um mais. mais e muito mais. Que possamos estar com saúde, que Deus nos dê essa oportunidade de podermos tocar o trabalho de cada um. E a senhora, como vereadora, fazendo o trabalho que a senhora fez igual ou ainda melhor pela qualidade de vida da nossa gente. Muito obrigada, Carlos Antônio. Pela sua presença hoje. Eu sei que a senhora tem alguma coisa aí na mão, gostaria de falar isso? Por favor. Carlos Antônio, a gente está no final de ano, próximo de Natal, e a gente sabe que é um momento, o Natal é um momento de nascimento, que Jesus nasceu, mas é um momento de nascimento nosso e renascimento, de repensar a vida, de repensar nossas atitudes, de repensar nosso comportamento, de repensar, de pensar no próximo. E eu sempre trabalhei no social, sempre fui uma pessoa muito atuante no social, e eu recebo sempre, todo ano, várias cartinhas na minha casa. Eu sempre, quando eu estava na assistência, sempre fazia o Natal solidário todo ano, e isso hoje me deixa muito triste, mas eu faço meu trabalho social ainda e faço meu Natal ainda. E eu recebi uma cartinha e eu gostaria de ler na minha casa, querido Papai Noel, meu nome é Fabiola, tenho três filhos, o Luiz Felipe e Guilherme de 14 anos é deficiente físico, ele tem uma válvula na cabeça e vários problemas de saúde. E tenho a Elza de três anos, venho pedir ajuda com fraldas tamanho G, adulto, e uma cesta básica e roupas podem ser usadas. queria ganhar uma mochila para o Luiz Felipe e materiais escolar. Se você puder nos ajudar, eu agradeço. Desejo a você e sua família um Feliz Natal. Carlos Antônio, Natal, para mim, é isso, é ver pessoas que não têm o que comer. Hoje, as pessoas não pedem mais brinquedo, elas estão pedindo comida, comida e várias cartinhas que eu recebi na minha casa pedindo cesta básica. Então, que o nosso Natal seja um Natal de a gente pensar e repensar a vida, de repensar no próximo, de pensar que os nossos problemas não são grandes diante do outro. então, que sejamos pessoas mais solidárias, mais fraternas, mais humanas, com mais amor, porque sabemos que esse mundo que nós vivemos, tudo é passageiro. Então, vamos olhar para o outro. Se cada pessoa, Carlos Antônio, pudesse adotar uma família e levar uma cesta básica, eu tenho certeza que nós íamos ter um mundo muito melhor e muitas famílias teriam uma ceia e uma comida no dia do Natal. E eu falo não só no dia do Natal, isso tem que ser todos os dias, temos que repensar as nossas ações todos os dias. Isso é Natal. Nós temos que ter Deus no nosso coração, a fé, a esperança, o amor, está em Deus e nós temos que ter Deus no nosso coração, porque quando nós temos Deus no nosso coração, a gente renasce todos os dias com novas atitudes, com novos comportamentos, mais humana, com mais amor, com mais paz e é isso que eu desejo para todos. O Natal de paz, de amor, onde não haja fome, onde não haja violência, onde haja fraternidade, onde haja amor nas famílias, nos lares e que Deus abençoe a todos, que nunca falte o alimento na mesa de nenhuma família, de nenhum ser humano. Obrigado, senhora. Obrigada, Carlos Antônio. Obrigado a toda a sua equipe, foi um prazer termos convivido esse ano de 2015 e assim será o ano de 2016. Para todos nós, né? Quero crer que essas cartinhas e assim, quando as cartinhas, agora vem ano eleitoral, vai chegar o 2016, aí vai ter eleições e tal. Os vereadores, vários, receberam aqui, eu já recebi, o Abelardo, as pessoas aqui recebem também cartinhas para que a gente pedindo, solicitando um sacolão, o famoso sacolão, uma cesta básica e tal. Gente, eu tenho algumas famílias que eu, todos os anos, faço isso. Não volto, nenhum ano, a solicitar voto dessas pessoas. Eu não troco isso. Eu não troco o amor, eu não troco o que eu, o meu sentimento por voto. Agora, é óbvio que todos os senhores vereadores recebem essas cartas, essas cartinhas e certamente farão de coração. Não é a troca pelo voto. Não é? Não é. Tanto é que tem os endereços e as solicitações, Eu faço como cidadã e não como vereador. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Se cada família adotasse, cada pessoa adotasse uma família para dar uma cesta básica, com certeza ficaria bem melhor. Ia fazer um mundo muito mais feliz, muito melhor. para o coração da gente. Faz muito bem. Bom Natal à senhora. Feliz 2016. Feliz Natal. Feliz 2016 de muita paz, de muitas realizações para todos. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. E a você que esteve conosco até o presente momento, amigo, foi um prazer estarmos juntos mais uma vez com a presença hoje aqui no nosso programa Fala Vereador, presença da vereadora Neuza Giraldi do PMDB. Boa noite, amigos. Tchau, 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 tchau O que é isso?